se você quiser o que eu vou te pegar ai 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 Ai, pai, socorro. Aí, pai. Cadê você? Sai, sai, sai daí, pai. Eu sou frito. Aqui, na moral, tio. Quem cair comigo vai morrer, hein. Vocês ficam espertos, seus viados. Isso aí mesmo. Pula do avião. Se ficar comigo, vai morrer. Pula todo mundo. Vai, desce. Desce. O avião tá cagando. Eu vou pular. Pulei. Foda-se. Pergunta, eu pergunto. Eu sou louco. Mais ou menos. Quanto o Igor tá lá, né? Tá, Igor. Olha o que eu tenho pra você, Igor. Toma. 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 Toma, Igor. Vai, Igor. Vai, Igor. Vai, manda ver, Igor. Uma 4x de um 4x K12, mano. Caraca, mano. Aí sim. Achei o cara aqui. Achei o cara na minha frente. Lá vem o Marcos. No mesmo lugar que você morreu, o cara tá aqui. Tá com você. Você tá aí dentro. Eu não sei, tá? Peguei. Ai, caralho. O amigo dele tá vindo. Eu tô com uma 4x na SK12, mano. Puta. Que loucura. Deixa eu tirar minha 4x dessa SK12 que não vai dar nada certo. Ah, você tá tirando esse cara. Tem um cara na sua direita, só pra te avisar. Na sua direita. Atrás de você agora. Ó, a granada passou reto, mano. Passou reto. Tá aí, subiu. Morri. Ah, tinha uma atrás. Que merda, hein? Ah, porra. O cara caindo ali, pai. Lá no céu. Sem que a calma, né? Aqui é certo, hein? Vai lá, Igor Bimixis. A gente tem que cair num lugar ruim. Aqui mesmo. Marquei. O que você tá fazendo aí, Igor? Ô, Igor. Calma aí, Igor. A gente é amigo e tal. Fica aí que tá meio estranho, Igor. Você ficar aí nessa posição aqui, né? Toma. Toma. Toma, Igor. Toma. Toma. Fica trabalhando no meu corpo. E sabendo que o meu corpo é um corpo estadual. Legal e bonito. É, a gente cai num lugar ruim. Depois a gente acha um trouxa e pega as coisas dele. Fechou. Fica esperando ele lutear pra nós. É isso aí. Ô, não tirem uma arma sobrando pra mim. Uma metralhadora ali? Ficou uma ump. Ah, eu quero. Pô. Vem cá, tá aqui. Ah, mas como assim? Não tá aqui dentro da casa, ump? Não, tá nessa casa aqui. Qual casa? Ah, essa casa aqui. Eu passei nessa casa e não achei a ump? Olha aqui. Onde você tá, maluco? Dentro da casa? Nossa, tá dentro do banheiro. Caraca, mano. Ump, eu cagando, ump. Trolei. Vamos pegar todo mundo de doze, mano. Não quer nem saber. Foi assim que eu começo o jogo. Na merda, na merda, na merda. Se tiver metralhadora, avisa nós. Oh, achei a metralhadora boa aqui, pai. Mas é minha, desculpa. Tem mais nada? Essas casas velhas sempre tem uma cá. Não tem nada nessas casas aqui. Tem sim. Você que escolheu essas casas e não tem nada, mas eu morri, cara. É as casas que eu caio sempre, mano. Por isso que... Olha o que eu achei nessa casa. Na minha mão. Deixa eu ver. Ah, K47. Viu? Fica esperando aí, né, cara? Quando não vem ninguém. De boa dando covers aqui. Eu nasci. O Igor foi lá... Comeu cachorros quentes. Melhor dupla, né, cara? Eu cuido o Igor. Foi embora. O Igor foi dar um... Fazer um totôzinho. Não, nada a ver, irmão. Vai cair, pai. Qualquer coisa, tá bom. Bora, pai. Aí, tá boa. Foi mal, pai. Nossa senhora. Oxi, você não achou uma 4X. Eu não. Você achou? Achei. Se achar um capacete de 3, me avisa. Ah, tá. Você acha? Eu tô precisando de um capacete. É, é. A parada é chata. Consegui ele. Nós vamos pegar ele pelas costas lá. Vai, pai. Vai, pai. Pega ele. Editor, bota a música de ação aí, editor. Você viu eles? Aqui, pararam o carro aqui, ó. Calma que eu vou fechar por aqui. Tá. Veja aí, tem um outro na esquerda. Tá vindo um carro aqui, pai. Socorro. Ali o carro. Ai, socorro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Socorro, pai. Morri. Bora, pai. Essa aqui é a minha última que eu tenho que sair pra fazer comida. Não ri não, desgraçado. Essa é a tua última por quê? Eu tenho que sair pra fazer comida. Amanhã já vai chegar. Vai chegar quebrando o controle, teclada, porra toda. Tem que fazer janta pra mulher antes dela chegar? É, porque ela trabalha, coitada. É só eu que fico dentro de casa, sabe? Ah, você é o dono de casa, então? É, eu sou a mulher de casa e ela é o macho que sai pra trabalhar todo dia. Ah, tá certo, então. Se ela trabalha, você fica em casa e... Eu passei o dia todo arrumando a casa hoje. Todo escravo. Sério mesmo? Aham. Arrumou até uma faxina na casa hoje. Não tinha nada pra fazer. Ô, louco. Igor BMX. Eu dei um grau na casa, cuzão. Vai segurando. Dono de casa. Não sabia. Aí, pessoal, na moral, sou o Luan Gameplay. Meu microfone é melhor que o dele, não é? É verdade. Marioca, comando. Cadê? 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 Carioca. Ô, tem mulher aqui, rapaz. Sai fora, desgraça. Ô, menina, vai lavar a louça. Tá caindo muita gente. Ah, amor. Amor chegou aqui, ó. O pau vai quebrar. Severne. Ó, rapaz, vou tirar o headset aqui rapidinho. A patroa chegou. A patroa chegou? Putz, você vai cair? Chegou. Você vai cair aonde? Eu não sei. A patroa chegou? Ela não tem chave da casa? Ela tem a chave da casa, mano. Ela entrou aqui de surpresa. E agora? Vocês vão cair aonde? Ah, desce aí. Eu tô atrás de tu aqui, ó. Tô comendo tua bundinha. Vamos cair aqui, ó. Fuge a louca. A patroa te deu um susto aí. Ai, viu? A patroa falou que tá com fome, viu? Culpa sua, eu não fiz essa comida. Culpa sua. Já chegou intimando que quer comida? É claro, mano. Igual pedreiro. Chega aqui e quer comida já. Caraca, Igor. Se fosse você, denunciava pro... João da Penha maus tratos aí. É pro Ibama, cara. Não é pra... Eita, nós. Tá a facão usada, eu vou acertar o Igor, peraí. Caraca, Igor peidou aqui dentro. Que loucura. Duvido que você fale assim, ó. Capricha na janta, mulher. Não, ela tá aqui deitada, aqui do meu lado, aqui, que eu não fiz o videogame. Ô, mas daí, coitado filho de vocês, é morrer de fome. Ninguém faz janta nessa casa. A gente já pediu uma pizza. GG. Pô, kit médico. Malhei. Mochila nível 2, malhei. Opa, mais um kit médico. Meu Deus, tá muito fácil. E aí, pai? Carregador? Tu também joga? Claro. Foi uma piada. Pai também joga. Ô, peraí, peraí, peraí. Peraí, fica parado. Peraí. Ó lá, mano, tá parecendo a bunda do Hulk. Tá louco, é mesmo, mano? Uma bunda verde ali, ó. Opa. Eu cheirei esse rabo. Fedoreto. Foi mal, foi mal, que eu não tomei banho antes de gravar. Meu Deus, que ridículo isso, velho. Daqui a pouco a bala começa a comer na gente, aí a gente corre igual maluco. Ô, cara, o cara, o cara, o cara na esquerda. Derrubou, derrubou. Outro, outro, da direita. Esse, esse tá morto, esse tá morto. Só o da direita agora. Ele não pode matar nós. Ele tá sem vida, tá atrás da mureta. Aqui, ó, na minha frente. Vem junto, vem junto. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Matou. Uhul! Uhul! Nós vamos muito no flow! Caraca! Opa, 4x, tudo o que eu queria. Ah, pai, também joga, eu voltei! Caraca, hein, babyx. Tá fumando um back aí? É, você vai fazer um cagão, soltou um pedra. Caralho, que bagunça, hein? Pega up, pega up, pega up, pega up. Não quer? Bora que a bala tá comendo. Vem, pai, cadê tu? Vem, avia, tô indo, tô indo, tô correndo lá na frente. Meu Deus, cara. Ai, tô atirando em mim, pai, socorro. Tão atirando mesmo? Tão. É de trás, hein, vem, 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 vem. É de trás mesmo. É de trás, é de trás. Vem, vem, vem. Vem, pai. Não, acelera, me busca na frente. Seu maluco. Vai, 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 para. Ô, pai! Não para, não para, não para, não para, não para. Tem uma ligadura aqui, umas picaduras. Suja louco. Opa! É, pai, tão acertando eu aqui, pai, socorro. Da onde, da onde? Ah, pai, não entrega não, miserável. Da onde? Não sei, eu acho que é. Tá de ir. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Tô indo, calma aí. Eu tô indo, eu vou chegar, calma, tô chegando. Calma, calma, mira aí. Isso aí, pai, mete bola, mete bola, pai. Matei, matei, matei. Isso aí, pai, agora me revive. Revive, diabo! Calma, calma, calma. Pega o cá. O pai tem munição aí? Do quê? Do quê? Do que você quer? De AK? Ou M16? M16? Cara, eu tenho pouquíssima. Eu tenho pouquíssima. AK, AK. Peguei. Ô, pega ali o loot do cara aqui, ó. Aonde? Aqui, aqui, aqui. Onde que eu tô aqui, ó? Oito X. Oito X. Peguei. Peguei, oito X eu peguei. Peguei o capacete, pega o capacete. Você tá sem o cara aqui na frente. Atira nele, Igor. Atira, ele me derrubou. Atira, Igor. Eu morreu. Socorro. Ai, eu embolei, eu embolei. Eu acredito, Igor. Ai, pai, eu embolei no botão aqui, desculpa. Eu achei que eu ia ganhar agora, cara. Foi sem querer, pai. Que não é verdade. Eita, porra. Eita. Socorro, pai. Aguenta muito, pai. Aguenta muito, pai. NW, NW. Ah, pai, eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo. Ah, morri. Ai, pai, desculpa. NW. Nossa, o cara tava mó camper ali, mano. Tá aí. Tô ouvindo ele, tô à direita. Ô, louco. O cara é hack. Deixou nós na mão. A hora que você volta, nós morre. Ô, velho, na moral, vamos cagar disso aí. Que merda, hein?